No dia 5 de setembro de 1911, o cotidiano de Porto Alegre é abalado. Pouco depois das 8 da manhã, quatro desconhecidos assaltam uma casa de câmbio em plena rua da praia. Ferem o atendente e fogem pelas ruas centrais carregando joias e dinheiro. Porto Alegre nunca tinha visto um crime assim, um assalto a mão armada, um ferido, em plena rua da praia. O Cid Brum chegou e abriu a casa de câmbio e chegaram os quadros assaltantes. Não se sabe que foi tudo muito rápido o que aconteceu lá dentro. Mas se ouviu três tiros, em seguida os quatro ladrões saindo, fugindo, carregando moedas estrangeiras, carregando joias. Um grupo de perseguidores. Tomam de assalto uma carroça que entregava leite no comércio da Zona Norte. E nessa carroça fugiram até uma enorme floresta, a margem do Rio Gravataí, onde hoje é o bairro Maitá, em Porto Alegre. E o governo envia todas as tropas da Brigada Militar e agentes de polícia disponíveis para os campos de Gravataí. Enquanto as tropas policiais perseguem os fugitivos, persiste um mistério. Quem seriam os quatro assaltantes desconhecidos? Surge uma pista. Eles seriam os irmãos Zuaidel, caixeiros viajantes de origem judaica, que trabalhavam numa loja de tecidos chamada La Flor de Buenos Aires. Cria-se então uma terrível suspeita. Porto Alegre estaria na rota de atentados anarquistas? Os anarquistas começam a rivalizar com os socialistas, que até então tinham a hegemonia no comando do movimento operário. E eles vão disputar palmo a palmo as diversas associações operárias que existiam em Porto Alegre. Algum fato que abalasse a população e esse fato fosse imediatamente levado para as telas. A fotografia no jornal, ela ainda, no caso brasileiro, não era uma referência muito forte. Então, quando aconteceu com um fato desse, um crime, um assassinato, que o jornal noticiava e dava detalhes, imediatamente o cineasta fazia o filme. E isso funcionou muito no início do cinema. FEDCO, fico de cabelo em pé quando contemplo a tua situação. Estás tão longe. Por que não deixas esta maldita terra, ainda por cima doente? Eu consegui trabalho. Trabalho nove horas por dia, percebendo sete dólares por semana mais casa e comida. O clima não é pior que o da Argentina. Com eles foram encontradas algumas cartas de amigos deles que moravam nos Estados Unidos, em Chicago, basicamente. E esses amigos, através das cartas, chamavam eles para tentar a vida. Em Chicago, nos Estados Unidos, como operários e tal. Havia até uma carta de namorada de um deles também, solicitando que ele fosse para lá. Então é muito provável que a causa do crime tenha sido juntar realmente dinheiro para sair daqui, para ir de encontro a esses camaradas, amigos deles, namorados. Amado, querido, minha alma. Esperava e esperava a tua carta e ela não vinha. Já andava sem juízo e me sentia louca. Sasha, onde estás? O que achaste dos retratos? Quem tirou foi um camarada que tem um estúdio aqui perto. Ainda estou bonita? A fuzilaria da força perseguidora sobre os bandidos tomou enorme vigor. Dir-se-ia um porfiado combate contra numeroso bando de inimigos. Dentro em pouco não existia mais nenhum dos bandidos, pois haviam sido mortos os quatro durante a resistência. Só então é descoberta a verdadeira identidade dos ladrões. Eram eles, Stefan Sedoresky, Pavel Pavlovsky, Alexander Grauberger e Fyodor. Todos eram russos e militantes anarquistas vindos de Buenos Aires. Dos quatro, apenas Alexander Grauberger, o Sasha, tinha família em Porto Alegre, era açougueiro, trabalhava num estabelecimento tradicional do mercado público e frequentava a escola racional Eliseu Rêculos. Apenas dez dias após o assalto, a tragédia da rua da praia sai da crua realidade de tiros e sangue e ingressa alegremente no terreno da fantasia. Estreia no Teatro Coriseu, o filme produzido pelos irmãos Petrelli. Que mundo é esse que nos impede de estar juntos? Só porque é preciso muito dinheiro para vencer as distâncias. Quero ver-te o mais breve possível. Com amor, manha. Com amor, manha. Com amor, manha.